Sentada na porta Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem Eu não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde Ela anda eu não sei Canta forte aí Teresina! Hoje Eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive Coragem bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente sorrir Sentada na porta Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Eu tanto esperei Mas não tive coragem Eu não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde Ela anda Eu não sei Hoje Eu vivo Sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria É pra ver Novamente sorrir Hoje Eu vivo Sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente sorrir